Senhor, amém Deus? Amém! Vamos continuar adorando do Senhor nessa festividade? Oh, glória a Deus! Aleluia! Vai glorificando, agradecendo, porque nossa árvore está de pé. Aleluia! Glória a Jesus! Tem um evangelho que fala quase sobre isso, vou pedir pra Deus apostar atenção na letra, aleluia. Mas vocês estão o que adianta ter as mãos e não poder tocar? Do que adianta ter os olhos e não enxergar? Do que adianta ter um corpo porém não se movimentar? Glória a Senhor! Glória a Deus! O que adianta ter os olhos e não enxergar? Glória a Deus! Ter a sua volta é muito forte e o que adianta que diz as mãos e o que adianta ensina o Deus e ouvimos Andréus. Quem sempre adianta na sua casa e jangan nem — sei —! —. lands e jesim —. Pode começar, a palavra e é Ele é só a dWork Ele é só a dWork Ele é só a dWork Céus amelis, é a dWork Ele é só a dWork A dWork A dWork Aleluia, aleluia, aleluia 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 Ele está sendo consumido Deus chega a te adorar E Ele está aqui Tem glória Tem presença Tem o saldo Tem a glória da Deus Vem relegar O que o rei não adoraçai Viste como a alma Ele levanta a tua mão Ele levanta a tua mão Para se encher Receber, se encher Receber, não tem mais, mais Nós não põe Eu capacete a coração Deus está te encher Eu vou gloriar Eu vou gloriar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando a gente pede É diferente Irmã, não te preocupa Porque Deus te entende Não te preocupa Porque Ele te atende Ele é amigo e fiel Amigo de todas as histórias Ele é amigo mais importante Na tua história Ei, filho, confia Sossega o coração Sossega, irmão Sossega, filho Porque Deus está contigo Deus é contigo É melhor, filho Ele é Tem a parte do louvor Quando a gente quer fazer uma coisa Servo tem que obedecer Quem é servo tem que obedecer Ele canta, ele fala Ganhei uma humilde Ganhei uma túnica Não perdi Não bati Não comprei Ganhei 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 Eu ganhei uma cúnica muito linda, tão perfeita, várias sonhas ganhei. Escuta isso. Mas de uma coisa que eu não entendi, é que quando aquela cúnica eu vesti, causou inveja entre os meus irmãos. Não pode não, hein? Há um ponto de causar irritação. Mas me diga mesmo, que culpa tem? A igreja chama a vila, que culpa tem? Sim, o pai, o pai gostou daqui, e meu irmão escolheu. Minha peste rosa, o pai dá a quem quer. Pois tu é, tu é da casa, tu é sucesso. Ganhei uma cúnica. Vai no ritmo de cor, consegue? Ganhei uma cúnica. Com glória. Ganhei uma cúnica. Ganhei uma cúnica. O Senhor tá falando, irmão. Às vezes eu falo assim com o Senhor. Quem é levo, conversa com o Senhor e fala assim. Senhor, de novo eu vou cantar isso? Senhor, de novo eu vou cantar esse hino? Mas não é pra mim. Mas não é por mim. É pela igreja amada do Senhor. É pelo filho que tá de casa com o propósito, velho. E vem falando assim. É pelaquela porta. E vem falando, Senhor. Use alguém pra falar comigo? Use alguém levando um profeta? E fala comigo. Ei, filho, Deus está falando a todo tempo. Desperta porque é chegada a hora. Desperta pra fazer o chamado. Ganhei. 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 Ganhei uma cúnica. Ganhei. Ganhei. Ganhei uma cúnica. Ganhei. 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 Você ganhou. Nosso chamou. Te levantou. Te chama. Corre, filho. Corre pra fazer a obra de papai. Irmão. Olha a cúnica. Olha a cúnica. Olha a cúnica. Olha a cúnica. Olha. Uu. Adeus... Olha. Agora foi o Pai que te deu. Esse é o Senhor. Foi o Pai que te deu. Essa graça. Foi o Pai que te deu. Nesse lugar e nem te matar. Nós são e Pai. Mais um0, Deus é com umニá. Nós são e Pai. Foi o Pai que te deu. Foi o Pai que te deu. Vem, vem, vem o pai O pai que está no chão Não soube a luz e amor Põe ele sim Põe, irmão Pode sonhar, pode acreditar O saio da de fé A cabeça da vida A de fé da minha vida O nome dela é a chance de traçar Olha, a luz falou É o pai que te deu Olha essa liberação É o pai que te deu É o seu chamado que é assim Põe, o pai Pode andar Pode andar Pode andar a fazer de tudo, irmão Abre a sua filha Abre a sua filha Percebera na caminhada Fica constante A vontade na presença É na presença É na presença É na presença de um papai É na presença Baixa, rei, baixa Baixa, rei, baixa É na presença de um papai 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 É o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus. É o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus. É o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus. Eu estou tocando em suas mãos, eu saio, eu saio, eu saio. Eu saio, eu saio, eu saio com você. Eu não te amo. Parece que eu estou te enxergo. Eu não te amo. Parece que eu estou te enxergo! Continua! Mas me deixa pra se... Será que é necessário o som do corinho? Não é não Não fecha desse modo É porque o trite quer ser usado Não adianta ele gosta do mistério Não adianta ele gosta de bailar Não adianta ele gosta de dançar É da presença É da presença de irmão É da presença de irmão É da presença de papai É o irmão É o irmão, tá fugíssimo A gente disse assim Não via me com a lança e a espada e a espada Mas eu vou e para Eu vou no nome do Senhor 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 Ele vai na tua frente Ele vai na tua frente Ele é brilhando Ele é sordo Trabalhando Trabalhando Eu sou um sono Eu vou no nome do Senhor Eu vou no nome do Senhor Eu vou no nome do Senhor Ele vai te ocorrer Ele vai te acender Ele vai te acender Ele vai me montar em você Ele vai me montar em você Vamos lá. Amém. 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 Amém.